Boa senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximo Zé, mais uma vez um dos piores canais do YouTube, porque quanto mais vídeos, mais conteúdo eu coloco, mais inscritos eu perco. Mas, lembrando que se você quiser ajudar o canal a crescer, lembre-se de que no final do vídeo vai ter lá um link do site apoia.se, onde você vai poder auxiliar o canal a criar um site, um fórum e várias coisas legais e interessantes. Essa daí é a nave que eu vou estar apresentando os vídeos, os tutoriais, está em tempo real, eu estou dentro de um sistema, e esse meninão aí na frente, sentado na cadeira, é o meu bonequinho, tá vendo? O nome dessa nave, para aqueles que têm curiosidade, é uma Scout, uma AspScout, tá vendo? Olha aí a nave, para vocês conhecerem melhor. Perto de uma estrela, acho que ela ficaria muito mais bonita, mostraria ela melhor. E essa é a nave que eu vou estar apresentando os vídeos para vocês, tá ok? Espero que vocês aprendam muito, e nesse vídeo nós vamos aprender a respeito de distâncias, como funcionam as distâncias dentro do jogo. Vamos lá! Então vamos lá, senhores, para você navegar dentro do jogo, essa é a segunda parte de navegação, você tem que entender a diferença entre distâncias, tá? Então eu estava aqui em Far Lake, né? Então vamos negociar aqui nas distâncias, certo? Quando eu quero viajar para metros e quilômetros, eu viajo na velocidade normal da nave. Eu setei como alvo essa estação, perceba como a distância está caindo, né? Porque eu estou viajando uma velocidade alta para essa distância. Agora vamos ver se eu colocar, por exemplo, se eu colocar como alvo, deixa eu ver aqui algum alvo que esteja... Far Lake 1, seria o planeta ali, ó. Então eu vou acelerar a minha nave ao máximo que eu posso. E tarará! Esse é o máximo que a minha nave acelera. Está falando que vai demorar 21 horas. Não dá, né, meu? Então, as velocidades curtas de metros e quilômetros, você anda na velocidade padrão da nave. Velocidades, distâncias, desculpa, como megametros e LY, o que significa LY? É isso aqui, ó. LY, por exemplo, vamos lá para o Navy Beacon, lá. E Navy Beacon, vamos lá. Distâncias como aquela megametro, que vocês viram que é absurdamente grande. E Navy Beacon, por exemplo, nessa velocidade demoraria um ano para chegar lá. Não dá. Aí nós vamos para o segundo tipo de velocidade disponível dentro do Elite Dangerous, que é o Super Cruise. Então, Super Cruise, você acelera a sua nave no máximo. Coloca, deixa o seu alvo setado e você vai viajar nas distâncias de LS. Perceba como vai diminuir drasticamente o tempo, né? Olha lá, está vendo? Lógico. Por quê? Light Seconds é velocidade, é luz, tá? Velocidade da luz em segundos. Então, são na velocidade da luz, em segundos, você demoraria 393 segundos, se você estivesse viajando na velocidade da luz. Então, como você está dobrando em Super Cruise, você está dobrando a velocidade da luz várias vezes, você atinge esse alvo em uma velocidade muito, uma distância muito curta, né? Num tempo muito curto ali. Beleza, essas são as duas primeiras velocidades. Quilômetros, megametro e LS, que é Light Seconds. Esse Light Seconds, você vai encontrar muito dentro do sistema. Dentro do sistema, você encontra Light Seconds. Vocês estão entendendo? Dentro do sistema, você encontra Light Seconds. Quando você está viajando em velocidade normal, é os seus alvos, né? Suas naves, a estação que está em quilômetros ou metros. Agora, vamos para a velocidade mais famosa que a gente tem aí sobre espaço, né? Quando nós falamos de espaço, o que é mais famoso é anos-luz. Ah, aquele objeto está anos-luz dali. Ela está anos-luz daqui. Como é que você faz para viajar anos-luz? Objeto anos-luz. Aqui no jogo, aparece como L-Y. O que está anos-luz são outros sistemas. Certo? Então, eu estou aqui no sistema Fire Lake. Se eu quiser ir para esse Katibada, sei lá como é que fala, eu vou setar ele como alvo. E aí, ele vai me mostrar ali. Agora, ele já perguntou ali, né? Eu poderia já entrar, mas como é didático o vídeo. Olha lá. 3.91 em Light Years, né? Que é velocidade da luz em um ano. Viajando a velocidade da luz, você demoraria um ano. Como nós dobramos a velocidade da luz dentro do sistema, nós estamos muito rápido. Mesmo assim, demoraria mais de um ano para alcançar aquele objetivo. Como é que você faz para viajar, né? Para esses objetivos muito longe. Aí, nós vamos passar para a velocidade. Nós já vimos. Velocidade normal, super cruz. E agora é o hiper cruz. Velocidade hiper de cruzeiro, né? Para você atingir essa velocidade, você seta um alvo que esteja, tá? A essas distâncias de anos-luz, da onde você está. Ali está 3.01 anos-luz. Da onde eu estou hoje, em Fire Lake. Então, eu acelero a minha nave o máximo que eu posso e aperto o J de novo. Aí, agora não estamos falando mais de uma velocidade de dobra apenas, né? De velocidade da luz. Agora, você vai estar exponencialmente aumentando a sua velocidade de cruzeiro. Então, olha, sente o drama. Agora é de sistema para outro sistema, velho. Agora é outra pegada. Power Engage. E agora a gente está viajando entre os sistemas, cara, super longe. Entre várias luas, planetas e o caramba, mano. E nós vamos ser levados diretamente para o centro do próximo sistema. Onde fica a estrela principal. Um detalhe interessante disso, quando nós somos levados para o centro do outro sistema. Um detalhe importante, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. É que você vai encontrar aqui, muito próximo, o Navy Beacon, né? Olha lá, o Navy Beacon está bem próximo daqui. Cadê esse diacho desse Navy Beacon? Caraca, não tem, não é possível. Está com... Não tem Navy Beacon, caraca! Vim para o único sistema da galáxia que não tem Navy Beacon, cara. Mas tem, normalmente, Navy Beacon. Se eu for lá para Far Lake, vamos entrar em hipercruise de novo. Está aqui na minha frente. Vou acelerar a minha nave, senão ele não deixa eu entrar. Olha lá. Eu vou voltar para lá, você vai ver que quando eu chegar lá, eu vou estar bem próximo do Navy Beacon. Vamos voltar agora de novo. Estrelas, planetas, galáxias e... Uma velocidade absurda. Aí, ó, o marcador de velocidade, então, fica maluco, né, meu? Ele fica ali girando, tal, que você não sabe nem onde você está mais. Nada da sua nave funciona nesse momento. Nenhuma informação, nada. Só consegue ver algumas mensagens ali, só. Aqui, chegamos, Far Lake. E aqui tem o Navy Beacon ali na frente, está vendo? No Navy Beacon, o que tem muitas coisas... Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, é interessante no começo você conhecer a respeito dele. Olha lá, ele lá. Ali na frente, está vendo? Como eu estou em Super Cruise, ele está em uma distância de 3.90 e tantos light seconds. É nessa velocidade que eu vou atingir ele. No caso, eu vou passar ele aqui porque não me interessa ele. É isso, senhores. É assim que se dá as distâncias dentro do Elite Dangerous. Sempre em metros, quilômetros, megametros. Aí, megametros já é Super Cruise. É... LS, light seconds, é Super Cruise. E LY, que é anos-luz, é Hyper Cruise. Um grande abraço a todos. Se você gostou, se você ficou alguma dúvida, você deixa aí no seu comentário. E eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Vamos seguindo, vamos seguindo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre docar e autodocking. Como você faz para docar automaticamente. Um grande abraço. Bom jogo a todos. Falou. Falou.